Então, imagina o seguinte, beleza, a gente tem agora os palcos principais do VMB, como que a gente seleciona? Tem milhares e milhares de pessoas querendo ser selecionadas, querendo estar lá e tal. E aí a gente fez uma proposição que foi sensacional, chamou de várias instituições e abrimos uma parceria onde a gente criou o primeiro circuito anual de competições de capoeira, VMB e parceiros. Temos mais ou menos umas 20 instituições, são mais ou menos 20 eventos que ranqueiam para o VMB, que vão fazendo um funil para a gente entrar e a gente está trabalhando em conjunto. Agradeço a todos os líderes, a todos os mestres que nos ajudaram e estão fazendo isso acontecer, porque isso é inédito. Em Toronto, agora, quando eu estava duas semanas, foi a competição que abriu o ranqueamento, lá em Toronto. Na semana passada, em Guarulhos, teve competição ranqueando. Nesse final de semana, agora, a gente tem no Recife, está indo o diretor técnico como representante e está indo um atleta nosso em Sintra, em Portugal, em outra competição ranqueadora e daqui para frente tem direto, a gente fez uma agenda. Com isso, nós criamos um ativo de 20 competições onde o VMB funciona junto com as instituições, ranqueando seus atletas e motivando e a gente criou uma possibilidade de continuidade, o que vai desafiar a consistência dos atletas. Ou seja, agora ninguém pode dizer que não pode correr um circuito. Quer melhorar para estar no palco principal? Corre um circuito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.